E aí, meu puta, a esquina é a mesma, os niggas também, os anos passaram, mas continuamos sempre aqui, Elias Garcia, né, mais carros, os putos tão grandes, more money, mesmo niggas. Esfalou o que não sabem, continúa sério, que de brep, tiram a foma de das damas, continua sério, minha alma, o meu coração, então não vale a pena confundir, irmão. Eles falam o que não sabem, continua sério Que retira a fama de três damas, continua sério E a alma, mesmo no coração Então não vale a pena confundir, irmão São supremas juntos na merda, na lá milhado Mais de quinze anos de luta, só três na boca do povo Verdadeiro como é os dos, continua sério Calças debaixo do rabo, tatuagem em todo o corpo Culto bitches, culto carros, culto chantes, culto copos Mesmo única das streets, que lida com traficantes Com piseiros, com terrascas, com chicos e assaltantes Verdadeiro nessas streets, continua sério Humildade, persistência, enterrar o rap é minha arte Comer, entregar pacotes e fugir da balfé no black Tô na estrada do sucesso, também ando atrás do dread Não é música, isso é vida, por si, nigga, não percebes Continua sério Persistente do caralho, tu é chato e não percebes Por isso é que quando ligas o meu móvel perde red Percebeste, manta-faca, não continuo Continua a ser um memo, nigga Há um teste pra tentar mudar de vida Coração no bairro, corpo nessa vida Igual pro pro latinho, don Jason Silva Se quiser testar, testa a liga Fama é algo que a gente não liga For real O trabalho dos bonos pra outra liga Outra liga Eles falam o que não sabem, continua sério E o rap, tira fama, tiras damas, continua sério E a alma, no meu coração Então não vale a pena confundir, irmão Esse palo que não sabem, continua sério E o rap, tira fama, tiras damas, continua sério E a alma, no meu coração Então não vale a pena confundir, irmão Eu nunca precisei de grana pra ter essas bitches E mesmo antes da fama, incomodava o snitch Leva a fama, leva as damas, deixa a grana pra morrer Mesmo que levás as damas, elas botam boomerang E se levás essas luzes e câmaras Continuo a cheinar sem as coisas que a fama traz Se recuás o filme, é a mesma fita Mesmo os negas, mesma vida, menos hit Então podes levar as hoes, eu continuo happy Filho do NGA, Steininjas Amadery Podes recuar o tempo, nigga eu já era heavy Antes da barriga do NG e da barba do baby Então, podes levar tudo, que eu não tenho medo Eu sou um hustler, eu vendo opus a um cego Eu tô fora das ruas, mas me contradigo, bro Porque tô sempre na rua, Steininjas Amadery Niga, mas foda no rap, vocês tão a rimar em vão Dá, mas não foda com vocês, broke niggas, não dão tesão Carro longe do chão, confirma, sou Alifá Cara de clolo, sotaque, amadou, faz a puta da garagem em toda alemã Alá, Pai Nor, Jesus, Papa Bank Dizem que o tempo é dinheiro, quando eu não beijo, ganha tempo Sou amigo do guto, deu a benção ao bruto Diz-me o puto, foda o rap, ou diz-me o foda, essa merda é um estudo NG, doença, não existe vacina Mixer foi ouro, fogo foi platina Tentas vir contra o rei, vai ser fraco o ataque Eu dependo do black, tua família depende da FNAC Ontem pausava na linha, com umas putas gostosas Mas eu tenho gostosas, vadias, famosas Pinto vida nas rimas, NG e o Picasso Vou mudar de cubito, garagem já não tem espaço Se falam o que não sabe, continua a ser NG, do reto e na forma de as damas, continua a ser NG, do reto e na forma de as damas, continua a ser NG, do reto e na alma, NG, do reto e na ação Obrigado.